A gente pegou anteontem um 5-2, tem um chão longo ainda até um 5-3. Acredito que a gente deve pegar até domingo que vem. Nossa, olha essa skill, que nojeira que eu soltei. Foco é upar até domingo que vem, né? Pra lutar castelo, level virado já. É, tá ruim de ver a barra, né? Porque a minha câmera fica em cima. Ah, ela tá ali, só tá bem no comecinho ainda. Uma coisa que eu vou começar a fazer é esconder a barra de XP e o gold, né? E às vezes o Bruninho enlouquece aqui, daí... Cadê o Mendes pra zoar ele? Faz que nem o Felipe, coloca o 99... Ah, para. A regra é clara, só upem o servidor pacificado, o servidor de guerra que a galera já tá guivando, não tá mais caçando, não tá mais incomodando pra raça, aí você pode upar. Se não, não tem porque upar. Então, pra guerra a gente nunca vai cair em cima dos 40%. Não importa, é muita XP não. Resultado do sabuki? Como assim? Ganhamos, né? Tudo nosso, nada deles. É foda, eles naiparam o sabuki do... do Ted. Long mamou, grandão. Eles conseguiram aipar uma vez, que foi a primeira, quando tava rolando o PVP em cima do cristal. Depois eles nunca mais conseguiram pegar o cristal. Rilaram o full e acabou. Eles vinham, tentavam dar um wipe na gente, não rolava e ficava por isso mesmo. Tava comentando com o Bruninho como é impressionante que o Lank tem 350k de HP, velho. Mano, o cara é forte, pô, mas ninguém tem isso, velho. Tem alguma coisa muito errada ali, velho. Você tem uma conta própria ou só faz service? Só faço service. Até pensei esses dias em comprar uma conta, mas não vou não. O 21 é que tá doideira? Você já tá no 21, Watsuki? Por que que tá doideira, hein? Eu sou meio esquisito com esse jogo, normalmente a galera só usa out pra fórmula pra principal, mas eu não consigo jogar. Posso jogar em todas. Tu é bem esquisito. Vamos ganhar da FF, ele disse. Cada um diz o que quer, né? Cada um diz o que quer. Ele tá seguindo as teorias de coach aí, né? Que você escreve num papel como você se imagina daqui 10 anos, e aí você fica falando isso em voz alta pra você mesmo, até que comece a se tornar uma verdade, né? E ele tá tentando. Uma hora vai acontecer. O Nuno Telu aqui já faz uns 3 dias. Ó, achei que o Nuno ia voltar pro SEA. Será que eles vão voltar só depois do castelo? Bom, aqui a gente vai pegar um 5-3 bem relaxado. E os próximos servidores de guerra que a gente for, a gente vai lutar com já com as 4 orbsinha de patch. Começar a ficar um pouco mais interessante. Vou mentir que eu gostaria de cair no servidor de guerra, tá? Mas a gente vai ter uma semana bem longa de muita praça, e vai ser bem chato essa semana. Dependendo da carruagem aí, nós vamos ter que pegar um 5-5 também. Então tem chão. É, a orb já tá aqui upada, né? Já tem as 4 aqui, entendeu? Dependendo do deck, já tá até equipada a orb. Isso aqui vai ficar uma TTF. Ó, dano de habilidade esmaga. Celo. Eva, um sustenzinho aqui. Aumento de dano de... Ai, 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 ai. Ai, que delícia! Não, mas a orb a gente vai pegar, pô. A gente não vai ter lá antes de upar, não. Vai ter lá no domingo. Provavelmente até domingo a gente já upou. Só que assim, a gente upou da madrugada de sexta pra sábado. Aí ontem fizemos 10%. Hoje pra amanhã vai fazer mais 10%. A gente tem, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sete dias. Se manter essa média, a gente vai fazer mais 70%. Vai bater 87%. Vai ter que sair 13% de algum lugar aí, mano. Tá ligado? Alguém mais vai ter que fazer praça junto na conta, no horário que eu durmo, alguma coisa assim pra bater esses 13% que vai faltar. Então, vamos ver. O Bruninho acho que já entrou em contato com uma pessoa aí pra ajudar no horário da madrugada. Oito horas de praça todo dia, pega de boa pote lendas até no FK. Não, então. Mas é que é uma pote lendas que eu fiz o cálculo. Uma pote lendas é, cara, 10% por dia, velho. Uma potezinha lendas. Sem frenzy? É isso. Se quiser mais que 10% ao dia, vai ter que conseguir fazer mais praça. Olha isso aqui, foi agora. Nossa, lá vem o Atizuki com os videozinhos dele. Ai, meu Deus do céu. Atizuki, você sabe que eu e o Playteam temos um plano, né? A gente vai cair no 21% pra te ajudar e vai jogar tudo na obtenção. 25 segundos, cara. É, mas é que até aí... Aí para pra ver. Aí abre link. Aí tem que mudar a música. Aí tem que dar alt tab. Aí tem que parar de fazer praça. Aí tem que, tá ligado? E eu acabei de começar a fazer praça. Se eu ficar parando já no começo, fodeu. Aí não vai render nada, entendeu? Só não fala o meu leve, que da última vez que eu falei, eu só nunca me julgou. Cara, tem bastante gente começando... Assim, não começando... É, começando, assim. Bastante gente com continha mais fraquinha, né? Que assiste a gente. A gente conversa com muita pessoa, pô. Essas muitas horas de live aí, sempre brotam pessoal com continha recém criada. Umas coisas que é esquisitice, né? Pode falar o leve sem ser julgado? Pode, velho. Prometo que eu não vou comentar nada. Ah, tá aí, ó. Pelo menos não é 120 travado, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Rose, que tem os pacotes pro melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes pro custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.